E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí em Persecção Policial, é isso aí. Esse aqui é mais um mod, tá? Não é próprio do BNG, ele é um modzinho que eu sempre baixo lá no site da própria BNG Drive, tá? Que são os mods bem bacanas que tem lá. Eu procuro diversos lá pra gente curtir e se divertir aqui jogando, fechou? Bom, não vamos prolongar muito. Se vocês estão gostando, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like e acionem o sininho de notificações aí. Vamos lá, esse carro é o que, Manoel? Ah, esse carro é automático, velho. São dois carros. Bom, pelo menos a gente precisa pegar só o azul que tá do nosso lado, né? O outro é... 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 da Yala também. Eu detesto carro, Manoel. Quer dizer, automático. Pelo menos não vai ser muito fácil. É, o carro anda. Ah, mentira que ele se recuperou fácil assim. Eita. Dei a pancada. É sério que ele conseguiu escapar daquela? Eu achei que ele ia se destruir na parede. Baixa a câmbio, carro. Ah, por isso que eu detesto carro automático, velho. Demora muito pra entender que eu tô pisando. Olha isso. Vem cá. Nossa, quase 200 km por hora e o maluco não cede. E ele tá tomando a distância. Cadê o nitro dessa coisa aqui? Nossa, eu tô arriscando fazendo a curva muito rápido. Gostei. Mentira. Tô pé no fundo e ele tá tomando a distância de novo. Vai tomar prensa. Vai tomar prensa. Não acredito que aquilo lá não pegou nele. Ah, safado. Vamos, carro. Acelera. Tá doido. Ah, fala sério, velho. Passei reto na curva. O volante tá meio torto. Vai fazer o quê, né? Caraca, o maluco se distanciou. Não, tá lá ele. Já tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Vamos que tem que dar. Vem cá. Vamos, acelera. Nossa senhora, por que eu não posso ter um carro mais potente? O cara que fez esse mod aqui resolveu dificultar a minha vida. Vai, que agora eu tô buscando. Mentira, velho. O cara se recuperou de uma pancada dessas. Caramba. Eu já não tenho mais nem frente. Ah, eu me dei mal. Ih, acho que agora me ferrei. Ah, agora o meu volante já era. Ah, não acredito. Ah, vamos de novo. Não, não posso. Assim não rola. Não pode ser verdade isso. Vai ficar preso aí. Ah, que louco chato, mano. Ah, meu carro tá preso em alguma coisa. Arranquei? O que ele tá se prendendo? Ah, na própria carenada. Aê! Consegui arrancar o troço fora. Vamos, carro. Ih, vai falhar a missão de novo. Não acredito. Ué. Ih, eu acho que bugou. Queria pra ele ter dado falha, agora ele não falhou. Ah, sei lá, que doideira esse mote. Vamos recomeçar isso aí. Vamos lá. Cara, dessa vez eu pego ele. Tem que jogar ele pra essas pedras aqui do lado. Então não vai dar. Jogar contra um poste? Isso, isso. Mentira? Toma. Safado. Conseguiu andar ainda. Tá todo travado, mas conseguiu andar. Uou. Se arrebentou, aí. Caraca, o maluco se arrebentou. Mas dessa vez eu peguei ele. Ó, foi complicado, hein. Aí, ainda em segundo. Bacana. Porra. Tá bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.